Tira o pé do chão! Envertei o medo sem saída Ouvi sobre o Deus que mandou o seu filho Para que houvesse um novo destino E aí, Rio de Janeiro, tira o pé do chão! Deus, me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Deus, me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Agora consigo viver, consigo pensar Encontrei a vida, posso respirar Ouvi sobre o Deus que mandou o seu filho Para que houvesse um novo destino Eu quero ouvir o cansaio comigo Me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Deus, me mostre o caminho Deus, não me deixe andar sozinho Eu quero ouvir o caminho Eu quero ouvir o caminho